Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo de se arrume comigo, na verdade é o se arrume comigo pra gravar vídeo Hoje eu vou tirar o dia, tirei, estou tirando o dia pra gravar vídeos pro VEDA Então, algumas explicações porque eu faltei com o vídeo no dia de ontem, um bate-papo e aí eu vou me arrumando ao mesmo tempo que eu vou conversando com vocês Essa é a maquiagem que ficou pronta no final das contas, com esse batom lindo, 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 perfeito pro outono e inverno E na verdade não é um tutorial, mas você pode adaptar aí pra você usar no seu dia a dia, que é uma maquiagem super coringa É a maquiagem que eu sempre uso quando eu não sei o que usar, ou então quando eu tô com uma roupa mais chamativa, eu quero que fique tudo muito suave, suar o bocão também Enfim, é uma maquiagem que dá certo pra todos os tipos de pele, é só você adaptar aí a cor pros seus olhos que você mais gosta Mas basicamente é uma cor neutra no côncavo, bem clarinha e uma sombra com um pouquinho de brilho na pálpebra que fica lindo É a minha famosa sombra, sombra não, maquiagem iluminada básica pro dia a dia, vamos dizer assim Mas é o Se Arrume Comigo, não é um tutorial, eu espero que vocês gostem, quero bater um papinho com vocês Ah, o meu olho tá um pouquinho vermelho, acho que dá pra vocês verem aí, porque na hora que eu fui passar um corretivo em pó pra assentar o meu corretivo Entrou no meu olho, então ficou ardendo, agora não tô sentindo nada, mas eu vi que meu olho ficou vermelho, então tá meio esquisito Mas é só isso, tá gente? Eu espero que vocês gostem e fiquem aí com o Se Arrume Comigo Então vamos começar, gente? Tô com a cara linda, ó, o nariz vermelho da Renit, do dia a dia Acordei agora há pouco, tô com uma cicatriz aqui de um cravinho que eu tirei faz muito tempo e não sai Tô com uma cicatriz aqui de uma pereba que nasceu aqui em mim faz um tempo e também não sai Tô toda ferrada, gente, então vamos fazer esse Get Ready With Me, que eu vou me arrumar agora pra gravar alguns vídeos Então já fica o vídeo, esse aqui também E outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o vídeo de ontem Então eu vou passar primeiro um lip balm, porque a boca tá um pouquinho ressecada O que eu tô usando é um da Nivea de Latinha, esse aqui, ó De baunilha e macadâmia Que eu recebi faz bastante tempo já Comecei a usar por esses dias, achei ele muito gostosinho Então vou começar pelo olho, é, acho que vou começar pelo olho hoje Então vamos começar com o Paint Pot Enquanto isso a gente vai conversando Ontem foi segunda-feira, dia 6 de abril E não postei o vídeo de ontem do Veda Puts, já comecei dando mancada, né? Na verdade, desde sexta-feira, é o feriado, né? Sexta-feira santa Eu não consegui fazer nada Porque na sexta-feira eu fui pra casa da minha mãe Com a intenção de fazer ovos de Páscoa E não deu certo, porque meus primos foram pra lá Os amigos dos meus pais foram pra lá E acabou que a gente conversou tanto que não deu tempo de fazer Vou usar agora a paletinha da Revolution Eu vou usar É um rosadinho bem clarinho que tem aqui, ó Que é pra... Eu sempre gosto de usar ele no côncavo, gente Esse vídeo vai ser meio assim, tá? Fala da maquiagem, fala do assunto Espero que vocês gostem Então eu vou pegar ele e passar no meu côncavo Então na sexta-feira santa Não consegui fazer nada Com a minha mãe lá do ovo de Páscoa Que era pra gente ter feito isso bem antes Mas a gente sempre deixa pro último minuto, né? Normal Então... Aconteceu que a gente não conseguiu fazer Então eu falei Ah, mãe, tudo bem É rapidinho de fazer esses ovos de colher, né? É rapidinho Fez a casquinha, colocou o recheio Tá pronto Realmente, gente Mas não pra se fazer um dia antes da Páscoa, né? Era pra gente ter feito na semana Mas ok Então na sexta-feira eu fui pra minha mãe Acabou que eu ajudei ela lá Que ela tava mó bagunça lá Tava fazendo churrasco, tudo Ajudei ela E durante o dia eu fiquei bem mal de dor de cabeça Também Na sexta, no sábado e no domingo eu fiquei ruim de dor de cabeça Tô limpando o pincel E agora eu vou esfumar um pouquinho mais essa bordinha aqui, ó E aí Foi isso Na sexta-feira Beleza Sábado Gravei o vlog pra vocês Apareceu aqui Domingo pra segunda Fiquei ruim também Fiquei muito mal E... Porque eu tava com dor de cabeça Agora eu vou usar essa sombra nudite Da quem disse Berenice Que é um nude com brilhos Bem linda Passar na página E... Aí, gente É que não deu muito certo, sabe? De eu gravar Porque como eu falei pra vocês Eu tava Querendo fazer o VEDA Não sabia se ia fazer Não sabia se ia fazer Não me preparei Então acabou que no último minuto Um dia antes do dia 1º No dia 31 Eu resolvi fazer Então eu não tinha vídeos preparados Eu tinha acho que um vídeo preparado Então... Por isso que eu acabei me atrapalhando Mas... Hoje eu vou gravar Já deixar uns vídeos no gatilho Amanhã também Pra isso não acontecer, tá, gente? Então por isso que eu não consegui Domingo foi o dia... Então voltando Sábado É... Eu fui pra casa da minha mãe Fiz os ovos de Páscoa Fiquei lá até quase 1h da manhã Fazendo Como eu mostrei pra vocês No VEDA Ou... No VEDA No vlog Se você não viu o vlog Eu vou colocar aqui Pra você poder clicar E assistir daqui a pouco, tá? Aí, gente O que foi isso? Vou dar mais uma esfumadinha Então... E no domingo foi a Páscoa De fato E aí eu acordei super tarde No domingo Vocês vão ver Vocês viram tudo isso no vlog Acordei super tarde No domingo Mal Com muita enxaqueca E não consegui gravar Óbvio E ontem Que foi segunda-feira Eu tava pra melhor Só que A minha casa, gente Tava de ponta cabeça Vocês não tem noção Porque desde sexta-feira Eu tava Praticamente Correndo pra lá Pra cá Depois eu com dor de cabeça Corria Sai, 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 sai Aconteceu que A casa tava uma bagunça E eu tive que arrumar a casa Limpar a casa E os meus cachorros Tavam parecendo cachorros de rua Se alguém viesse aqui na minha casa Ia me dando de ser Pra maus tratos Porque eles estavam Uma sujeira Então eu dei banho nos dois Cortei os pelinhos De onde não devia ter pelinho E deixei eles mais bem apresentáveis Penteei, 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 penteei Até saí todo pelo velho Fiz uma faxina nos cachorros também E aí eu terminei de noitão E meu marido chegou Foi fazer compras de casa Então a gente tava super cansada Hoje eu tô com uma dor nas costas Se vocês não tem noção Eu tô só o pó Então só hoje, terça-feira 7 de abril Que eu vou conseguir gravar vídeos Pra deixar adiantado pro VEDA Então ontem não teve vídeo Eu vou ficar com um vídeo faltando Ou então se vocês quiserem Eu posso fazer vídeo até dia 1º de maio Vamos ver Mas eu avisei pra vocês, né Que eu poderia falhar Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer Parece que eu tava adivinhando E não foi por falta de esforço A gente foi porque não deu mesmo Mesmo, mesmo, mesmo E não sei Parece que quando minha casa tá bagunçada Eu não consigo fazer nada Eu não consigo sair do lugar Eu fico estagnada Quando a casa tá suja, bagunçada Eu fico assim, ó Porque uma barata tonta Perdida Então ontem eu tinha que limpar a casa Tirar a sujeira Tirar a bagunça Colocar a roupa pra lavar Limpar o chão Tirar a pó dos móveis Guardar todas as roupas Que estavam soltas pela casa Botar pra lavar as roupas sujas Enfim Porque senão eu não consigo fazer nada E hoje a casa tá um brinco Tá limpíssima Só falta eu lavar o fogão Lavar, limpar o fogão Tô com roupa lavando na máquina E a minha mesa Que eu não consigo limpar Não consigo arrumar Eu não consigo Vou ter que ver O que que eu vou fazer com a minha mesa Vamos fazer essa maquiagem? Vamos Gente, outra coisa Que eu queria perguntar pra vocês Vocês preferem os vídeos Assim como tá agora? Um pouquinho mais frio Mais azulado? Ou mais amarelado? Porque eu fico na dúvida Do que que é melhor de se ver Se o vídeo mais amareladinho Ou se é o vídeo mais Assim, azuladinho Então eu vou mudar agora Pra vocês verem a diferença Assim eu tô com o vídeo mais azulado Com o fundo Com o fundo não Com a luz mais azulada E não é a luz que eu tô usando A luz que eu tô usando É a softbox com luz branca normal É a configuração da câmera Eu vou mudar agora Depois Por favor Vocês me falam aqui nos comentários O que vocês preferem O que que vocês acham melhor de assistir E aí eu posso fazer isso daqui em diante Então vamos mudar Ó gente Assim é mais amareladinho Vocês podem ver que tem uma boa diferença O que que vocês preferem? Que na verdade Só dá mesmo essa super diferença Quando eu tô com o fundo Mais assim plano Que eu tô aqui na parede Da minha sala de jantar Tô na minha mesa Da sala de jantar Então Eu não sei o que que vocês preferem Eu vou deixar assim um pouquinho Tá? E aí a gente vai Vendo Eu vou deixar assim, tá? Continuando a maquilagem Eu vou agora passar É Vou passar esse lapizinho aqui Da P2 Impressive Gel Cajal É um lapizinho em gel Que é super macio E eu vou passar ele na linha Dos meus cílios Pra dar mais esfumadinho Mas é bem fininho Só pra dar um voluminho Nos cílios mesmo Gente Isso aqui não é um tutorial De maquiagem não, tá? Por isso que eu não tô Aproximando E não tô Dando muitos detalhes, tá? É só um ser ruim comigo mesmo Pincelzinho chanfrado Lavadinho Cheirosinho Limpei todos os meus pincéis Esses dias Que também, gente Nossa Quando o pincel não tá limpo Parece que a maquiagem Não vai O negócio não fica bom É terrível Ó, eu esfumo bem pertinho Eu dou só uma Um jogadinho aqui pra fora Mas O que sobra no pincel, sabe? Gente Eu preciso Preciso Acabar com as minhas olheiras Eu preciso Firmar a minha pele Eu sei que o ideal é Eu ir numa dermatologista Eu tenho convênio médico Eu vou marcar Inclusive Uma médica top Aqui de Santo André Doutora Soraya Que quando eu trabalhava Na farmácia Em farmácia, né? Ela As receitas dela Chegavam E ela é tipo Top Uma amiga minha Já foi numa consulta com ela E falou que ela é assim Demais, demais, demais Pra parte de envelhecimento Essas coisas, né? De produtos anti-age Então eu vou passar com ela Mas eu queria ir já usando Alguma coisa, sabe? Eu recebi essa semana Os produtinhos da Eudora Mas eu sinto que esses produtos De Assim que a gente pode comprar De cosmético mesmo Não em farmácia Eles funcionam Mas assim Não é um produto muito, muito forte Até porque Pode dar algum tipo de alergia Então eu queria usar Alguma coisa mais potente Se vocês usam alguma coisa Que deu certo pra olheira De vocês E que deu certo pra flacidez Assim, dessa área dos olhos Vocês deixam aqui embaixo pra mim Porque eu quero tentar Porque eu tô chegando Perto dos 30 Não que eu esteja ficando velha Eu não tenho Medo de Envelhecer Digamos assim Eu só quero envelhecer bem, sabe? Com a pele bonita Sem Sem ter muita linha de expressão E tal Porque por eu ser alérgica Gente, a minha olheira É gigantesca Vocês já sabem Então eu queria melhorar isso Vocês me ajudam? Então tá Olha Minha boca tá sangrando Minha boca tá sangrando Tô toda ferrada Eu esqueci de passar a balm Essa noite pra eu dormir Acontece isso E agora? E agora eu vou pra Eu acho que eu vou pro Pro rosto agora, tá? Vou passar uma base Vou passar a Dream Liquid Mousse Porque ela é que fica melhor Em vídeo Eu vou espalhar no rosto Em vez de pegar com o pincel Que parece que quando pega com o pincel Não espalha direito Vou concentrar mais aqui No centro do rosto Mais perto dessas manchinhas Que eu tô aqui Mais na olheira Aqui Nessa mancha que eu tô E testa Não tenho muitos problemas Na testa Tem também Pelo menos isso, né? Só faltava Ter a testa Toda cagada E vamos então espalhar Essa base Ela é muito boa A Dream Liquid Mousse Só que em mim Ela não dura muito Logo eu tenho que Passar um pozinho Ou então um lincinho Que tira oleosidade, sabe? Agora eu vou passar O meu Pro Longwear Faz muito tempo Que eu não uso ele Por isso que eu resolvi usar hoje E Olha O que eu posso A base me dá coceira Aliás, o que não me dá coceira, né, gente? Eu vou passar Com esse pincelzinho aqui Que veio na minha Naked 2 E vou Olha, gente Não adianta Pra mim Corretivo tem que passar com o dedo Ainda mais eu Que tenho essa parte Mais flácida Eu vou passar com 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 o pincel Nunca dá certo Ai, gente Eu tenho medo De ficar igual A Amanda Do Big Brother Meu Deus E vou passar Esse daqui É um corretivo mineral Da Contém 1 grama Eu tenho faz muito tempo Muito, 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 muito tempo Eu quase não uso Então eu vou usar hoje Eu vou selar meu corretivo Com ele Vou pegar com esse pincelão aqui Esse aqui é da Sedona Lace Sempre me perguntam Dos pincéis Sempre da Sedona Lace, tá, gente? Eu tenho outros Mas que raramente eu uso Olha que legal Esse corretivo Não sei se dá pra ver aí Mas aqui deu uma bela De uma cobertura Ai Ai Beleza Pronto Corretivo aplicado Nunca terei uma pele 100% Então Aceita que dói menos, Juliana Pó Vou passar esse pozinho aqui Da Cover Girl Que é bem clarinho Não peguei pincel de pó Ai, que bom Mas tá Vou usar o mesmo pincel Que eu usei, então O corretivo Só pra passar aqui Na zona T Aqui, ó Lado do nariz Passo com esse pincel mesmo O certo é passar com o pincelão Mas a gente passa com o que tem E, meu Eu vou fazer a sobrancelha Porque É Parece que quando não faz a sobrancelha A maquiagem não tá boa, né? Então vou pentear Esse pincelzinho de pentear também É da Sedona Lace E a sombra é a Cinzeleda Que diz Berenice Tem o tutorial de sobrancelha Aqui no canal também Se você não assistiu Vai aparecer agora Em algum lugar do vídeo É só você clicar Aí agora eu vou passar Cadê? Gente, esqueci de pegar tudo Hoje É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção Vou pegar essa primeira sombra aqui Ó, clarinha Porque eu não gosto muito De sombra Metálica Brilhante Cintilante Na sobrancelha Aqui pra iluminar Sabe? Então eu passo sempre uma mate Gente Essa é a minha maquiagem Go to Não sei o que usar Essa daqui que eu uso Sempre com o côncavo Mais Ou marronzinho Ou rosado Agora eu tô gostando do rosado Porque eu acho que fica mais feminino E fica mais suave Do que o marrom E também pra diferenciar um pouco Quando é que a gente só usa marrom E é isso que eu tô usando Eu tô amando Rímel É o da Make Up For Ever E muitas camadas E hoje eu vou usar só um lapisinho rosa É rosa não Rosado Ele é rosa Rosa clarinho É o roselete da Quem disse Berenice também Ele é um rosadinho Metálico Então eu vou passar ele na linha d'água Pra dar uma abertura Sem ficar muito branco E também não vou passar sombra aqui embaixo Porque eu quero uma coisa mais limpa hoje, tá? Então eu vou passar ele aqui na minha linha d'água Que ele vai dar uma abertura Mais de leve Sem... É, fica aquele olhão desbugalhado que eu não gosto E é um efeito metálico Fica diferente A mesma máscara Só que eu vou dar uma boa limpada nela Aqui na ponta E vou só sujar os meus cílios Porque senão ele fica com O brilhinho do lápis Aí fica zoado Então Mas eu nem precisaria passar nada Gente, os cílios meus aqui em frente Eles são tão, tão, tão grandes Dá até um troço assim de nervoso, sabe? Blush Essa paletinha aqui da Hello Kitty Eu tenho faz muito, muito, muito tempo Que é da Cephora Quer dizer, da Hello Kitty pra Cephora Vem com quatro sombras assim, ó E aqui embaixo vem um blush Rosa e o mais marronzinho Eu como já tô com o rosadinho no olho Eu vou passar o mais marronzinho Aqui no sentido do contorno, sabe? Pra dar até uma bronzeada no meu rosto E esse blush é ótimo porque ele não esfarela E ele não é aquele tipo de blush que fica manchado Você passa e ele vai construindo devagarzinho É muito legal Passar um pouquinho aqui nas minhas têmporas Aqui, têmporas não, na minha testa aqui do ladinho Só pra acompanhar o contorno Parece que eu tô com chinelada, gente Se parecer, não tô, tá? É que às vezes o Vivo Finder me mostra uma coisa Aí eu falo aqui, quando eu vou ver Na hora de editar no computador Eu falo, nossa, nada a ver o que tava aparecendo No Vivo Finder, nada disso que eu tava vendo Iluminador, que eu sempre amo Vou usar o High Beam da Benefit Poderia ter usado logo depois da... Da base? Poderia Mas não quis, né? Então, vou passar aqui Eu dou batidinhas assim, ó Vou espalhando meio pra cima, meio pra baixo Que aí fica com aquele glow bonito sem pesar Aí eu troco de dedo Onde não tem o passo com o dedo que tinha Aí fica esse brilho lindo Que só o High Beam pode te oferecer E ele é tudo, gente, na vida Mas ele brilha muito no Corinthians Então, se você não gosta muito de brilho Só que na pontinha do nariz, que é importante Não... Você não vai gostar muito dele não, tá? Mas quem gosta de bastante brilho assim, ó Vai amar Ah, a sobrancelha também vou passar um gelzinho Esse vídeo, gente, foi na verdade um blá 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 Não se arrume comigo pra gravar E... Com pedido de desculpas Por não ter tido o vídeo ontem Pedindo desculpas assim Ao vivo Vocês me perdoam? Tenho três opções de batons Então, como eu vou gravar alguns vídeos hoje Eu vou usar todos eles, tá? Mas eu já vou falar pra vocês Um é o Rô... Rô nada Amorando Super a cara do Outono e Inverno Da quem disse Berenice O outro é o... Meu Deus Rosa Orquídea Mate O Amorando Ele é mate veludo, tá? O Rosa Orquídea Mate É um... Rosa maravilhoso, gente É a cor que eu mais gosto Da quem disse Berenice É essa daqui Que vou usar também Nas gravações de hoje E o outro é o vermelho Batomate Da linha Aquarela O vermelho 02 Que eu recebi E eu não consegui fazer resenha até agora Sou dessas Então é um vermelho mais fechado Assim, super chique Não, agora eu vou passar o Amorando, tá? Então vamos lá Que lindo Então, gente Esse é o vídeo Essa é a maquiagem que eu vou usar Então agora pelos próximos vídeos Eu acho Eu espero que vocês tenham gostado Peço perdão de novo pela falta de vídeo ontem Infelizmente não deu mesmo Mas é isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado A lista dos produtos que eu usei aqui Vai estar no blog Então você acesse MisturaFeminina.com E é isso, gente Vamos continuando aí com o Veda É um trampo do caramba Não é fácil, tá? Mas assim, tá sendo muito gostoso Tô amando ler os comentários de vocês Tô amando Tô amando Tô amando Tô amando Tô amando